Essa vai pra favela, essa vai pra pista, vai lá cê nem cá lançando mais uma Esse DJ tá foda, esse DJ é brabo, pode cês tão copiando, ele vai lançar, tá ligado? Hit do verão, que as novinhas vai se arra Hit do verão, que as novinhas vai se arra Calma, 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 cacicou, você tá com calor, DJ Vai, vai, vai te refrescar, te refrescar A vinheta com calor, sei que você tá com sede Vou passar, vou passar, tô a chequinha no cacete Vou passar, vou passar, tô a chequinha no cacete Vou passar, vou passar, tô a chequinha no cacete A nossa história de amor é alucinação Para a noite de prazer, o horário de verão Clima natural, noite tropical Clima natural, noite tropical Uma acertada daquela nervosa e faz um tempo que duro Hoje tu tá de volta, que eu sei que tu gosta Essa é a hora, de todas que eu peguei você foi diferente Não sei o que aconteceu entre a gente Você deu uma foda, sensacional Uma acertada daquela nervosa e faz um tempo que tu foi Hoje tu tá de volta, que eu sei que tu gosta Essa é a hora, de todas que eu peguei você foi diferente Não sei o que aconteceu entre a gente Você deu uma foda, sensacional Então vai se acostumando, vai se acostumando Olha a cena em que eu cria, que geral tá copiado Que geral tá copiado Que geral tá copiado Canal Funk Sou eu porra, é o trem Em bica Não sei o que aconteceu entre a gente Não sei o que aconteceu entre a gente Não sei o que aconteceu entre a gente